TV Metropolitano, onde nossa gente é destaque. Muito boa tarde meus amigos, estamos chegando com o nosso metrô esportivo, como sempre 13 horas e 30 minutos falando sobre futebol. E vamos falar sobre tudo o que acontece ou que irá acontecer nos próximos dias em relação aos clubes do Rio Grande do Norte, do Brasil e também do mundo. Lembrando a vocês que daqui a pouquinho, no bom sentido, às 21 horas e 30 minutos tem um nordestino jogando pela Copa do Brasil. Teremos o Fortaleza enfrentando o Vasco da Gama, primeiro jogo, terminou 0x0 em Fortaleza e agora o Fortaleza vai ao Rio de Janeiro em busca de uma vitória. É possível? Claro que é possível, lógico. A equipe do Vasco da Gama é uma equipe muito estável, ninguém sabe na realidade qual é o Vasco que vai para a campo. É ruim a equipe, essa briga interna, SAF, presidência executiva, só tem prejudicado o Vasco da Gama e é lógico, é óbvio que a situação deve piorar ainda mais, porque o dinheiro deve minguar, né? Enquanto o Vasco não resolver esse problema da SAF, né? Porque agora o Vasco tenta, vamos dizer assim, repassar a SAF para a Crefisa. Mas o presidente da Crefisa, que não vem ser ninguém, nada mais ou menos do que o esposo da Leila Pereira, presidente do Palmeiras. Então o Vasco negocia isso aí, tenta vender a parte que hoje está com a partners, 777 a Crefisa. Tem um detalhe, ontem a 777 está tão ciente, tão consciente de estar fazendo tudo errado, que entrou com um pedido de tutela antecipada na justiça, solicitando à justiça o seguinte, que derrube, eliminar do Vasco da Gama, mas que se não for possível, que ela quer, ela no caso, a 777, ela quer que seja o futebol dividido por sócios, no caso, em direitos iguais, em números iguais. Vejam só como a história muda, porque a partner tem 80%, o Vasco tem 20%. Mas eles sabem tanto que estão errando, que agora já admitem ter o mesmo número de sócios, no caso, Vasco Associação e Vasco SAF. Essa coisa pega, tem muita SAF por aí que vai ficar com a pulguinha atrás da orelha, pode ter certeza disso. Porque os caras acham que é só chegar, prometer, prometer, prometer e está tudo bem. E o dinheiro? Não, o dinheiro depois a gente vê isso aí, e trabalhando com o dinheiro do clube, né? E com o Vasco não é diferente. Então, a venda de dois jogadores, a 777 praticamente pegou todo o investimento que fez até agora, a foto que vocês estão colocando, obrigado, Anselmo, do Vasco da Gama. O Vasco vendeu o Marlo, vendeu o PEC, a SAF do Vasco, no caso, e o dinheiro é todo para eles, né? O clube, né, de Tibiriba, como diz um amigo meu. Então, agora parece que a coisa está pegando, né? A justiça parece que enxergou que não é bem assim como eles pensam que é. Bom, falando do nosso futebol, o América já viajou, porque o América é outro representante do Nordeste nesta Copa do Brasil, enfrenta amanhã o Corinthians, tem também o Souza da Paraíba, que vai enfrentar o Bragantino, né? Agora, vamos de América, por quê? Porque, claro, o América é o representante do Rio Grande do Norte na Copa do Brasil. O América passando, o América bota no bolso umas 3 milhões e 400 mil. E aí, a grande pergunta é, será que a SAF agora contrata? Está aí uma boa pergunta, porque a SAF até agora não mexeu no bolso dela, só trabalhou com o dinheiro do América até então, né? Vamos ver se agora a SAF mete a mão no bolso, ou talvez esteja esperando esse jogo de amanhã, quem sabe? Agora, ficou muito claro, muito evidenciado que o América precisa contratar. O jogo de domingo foi muito claro isso, aí o América não tem banco, o América não tem banco, assim como o ABC, o América também não tem banco, né? A diferença é que o ABC não tem SAF, o América tem SAF. Então, o que é que se imaginava? Que a SAF do América ia investir no futebol, porque desde que chegou que é isso que a SAF tem dito. Nós vamos investir, nós vamos investir, 174 milhões. Ninguém viu ainda um real desses 174 milhões que a SAF do América tem que impor ao longo dos 10 próximos anos. Sei como é que funciona isso, não conheço o contrato por dentro, não sou advogado do América nem da SAF. Agora, alguma coisa está errada nisso aí, porque ninguém vê a cor deste dinheiro. Enquanto isso, o América viaja e ficou aquela história do quem viajou. Porque o América teve um problema no último final de semana com 11 jogadores com virose. E aí esses jogadores não puderam jogar, não todos, claro, alguns. Gustavo Henrique, Gustavo Ramos, Norberto saiu no intervalo, que estava com problemas ainda da virose do sábado, jogou meio que no sacrifício, o Anderson também. Mas a pergunta é se os jogadores viajaram para o São Paulo. Eu acredito que viajou todo mundo. Ninguém quer ficar de fora de uma partida tão importante como essa, inclusive uma partida que passa para o Brasil e para o mundo. Então, nessa hora, todo mundo quer jogar. Todos os jogadores querem jogar. Olha aí, auxiliar valoriza a vitória do América após quadro viral derrubar 11 jogadores. Foi o que eu acabei de informar. Obrigado mais uma vez, João Anselmo. Está muito claro isso aí. Foram 11 jogadores, mas eu acredito que isso foi no sábado, tem tempo hábil para se recuperar até amanhã às 20 horas. O jogo será amanhã, quarta-feira, às 20 horas. E o Corinthians? O Corinthians vem, digamos assim, crescendo junto ao seu torcedor. O Corinthians perdeu para o Flamengo, que é um resultado extremamente normal, principalmente por jogar dentro do Maracanã. Agora cresceu nos últimos jogos, melhorou. Terá pela primeira vez a ausência de Cássio, que durante 12 anos foi o grande ídolo do Corinthians. Para mim, foi o grande ídolo, desde que eu conheço o futebol do Corinthians. Muitos falam em Rivelino, mas eu não vi em Rivelino, eu não posso falar. Agora Sócrates, Sócrates teve uma passagem de 4 anos, né? Então Marcelinho, Marcelinho era muito mais merchandising, muito mais marketing, do que propriamente futebol. Cássio não. Cássio durante 12 anos foi titular e conquistou os títulos mais importantes da história do Corinthians. E agora é jogador do Cruzeiro. O Cruzeiro que deverá fazer outra grande equipe. O Cruzeiro que agora tem o Pedrinho como sócio majoritário da SAF. Pedrinho que é um torcedor, um conselheiro ilustre, dono das maiores redes de supermercados de Minas Gerais, em todo o estado de Minas, e que comprou a SAF ao Ronaldo por 600 milhões de reais. O Ronaldo é interessante. Ele não bota um real, ainda sai com 600 milhões. Mas Marcelinho, muito bom. Ele pegou 300 milhões com um grupo europeu, investiu no Cruzeiro, sai devolvendo agora 150 milhões ao grupo e 150 milhões pelos próximos 10 anos. Aí é uma beleza. Mas vendeu por 600 milhões, né? Recebendo 150 milhões à vista. É incrível. Mas é isso mesmo. O cara tem nome e aí só com o nome ele consegue ganhar dinheiro e muito dinheiro. Bom, voltando para o nosso futebol. O América, como eu falei, tem esse detalhe, né? De fazer esse jogo de amanhã. E a grande dúvida é qual é o América que vai para campo. Eu acredito que o técnico vai jogar no 4-5-1. 4-5-1. Quatro homens atrás, cinco homens fechando o meio de campo com apenas um atacante, um homem referência diária, que deve ser sim o Gustavo Henrique, que já deverá estar recuperado. Ah, no meio de campo ele coloca aquela turma ali, né? Que ele sempre colocou. Meio de campo bem reforçado. Ferreira, Souza, Norberto, o Anderson e talvez até o Gabriel Davis. Deixando apenas um homem à frente, que é o Gustavo Henrique. Ou, quem sabe, até mesmo o Guilherme, que entrou muito bem na partida contra o Potiguar de Mossoró, fazendo ali o quinto homem de meio. Só não pode ser o João Lucas, né, meu amigo? O João Lucas já provou que não tem condições de ser esse segundo atacante. O Guilherme não. O Guilherme entrou muito bem. Aguardemos para ver. Em relação ao Corinthians, deve ir com sua equipe principal, até porque os clubes da Série A, todos nós sabemos, estão sem atuar. Os clubes da Série A só voltam a atuar no outro final de semana. Desse a hoje. São 15 dias, duas rodadas, sem ninguém participar de jogos. Então, aguardemos para ver como se comportará. Em relação ao ABC Futebol Clube, a vitória contra o Ferroviário deu um novo ânimo à torcida. Muito bom, muito legal. O ABC saiu da 18ª colocação para a 12ª. Mas deixa eu dizer o que eu venho dizendo aqui diariamente. Não se iludam com esta vitória. Não se iludam com esta vitória. O ABC precisa contratar. O ABC é carente de novas contratações. Não se iludam com esta vitória. O ABC tem o confiança fora de casa. Volta para casa. Joga contra o Floresta, que ontem perdeu de novo. Floresta não fez um ponto ainda. Detalhe, ontem estreou o técnico Marcelo Cabo. Não venceu ainda uma única partida. Perdeu em casa ontem por Figueirense. Então, joga aqui com o ABC. O ABC com a obrigação da vitória. Claro. Mas primeiro tem o confiança, que vem de uma derrota. Confiança perdeu fora de casa, para a ferroviária, por 1 a 0. E o confiança tem o mesmo número de pontos do ABC. Quatro pontos. Então, quer se recuperar também. Eu entendo que para o ABC, até um empate é um bom resultado. Por que o empate é um bom resultado? Porque um empate dá ao ABC Futebol Clube a condição de chegar aos cinco pontos. Sua confiança vai aos cinco também. E aí, o ABC volta para casa para enfrentar o Floresta. E vencendo o Floresta, o ABC vai a oito pontos. Eu tenho feito a conta da seguinte forma. O importante é você chegar nos 22. Depois você pensa no resto. Ok? Então, se o ABC vai a oito, o ABC fica a quatorze de garantir a sua permanência na Série C. É difícil? É. É difícil. Não é impossível. Então, aguardemos. Mas, segundo o meu amigo Alisson Bala, da CBN, o ABC está ainda buscando reforços. E esta semana deverá apresentar dois novos reforços. Vamos torcer para que sejam reforços. E não jogadores para compor elenco. Tá? Não me venham com essa história de que o mercado está escasso. Isso é balela. Isso é para enganar trouxa. Ok? Porque se vocês quisessem contratar, teriam contratado antes. Tá? Não me venham com essa balela, que isso é lorona. Olha aí. É confiança se reapresenta e inicia a preparação para enfrentar o ABC Futebol Clube. Muito importante. Santa Cruz de Natal. Pessoal, ainda está repercutindo. E muito nas redes sociais. O pênalti marcado pelo árbitro Piauiense a favor do Santa Cruz contra o Souza. Aquele cara era para ter saído do Barretão algemado. Algemado. Tá? Porque é brincadeira você marcar um pênalti daquele. É absurdo você marcar um pênalti daquele. Um absurdo. Do mesmo jeito que eu xio quando os caras metem a mão dos nossos clubes, eu não tenho como concordar com o lance daquele de forma nenhuma. Tá? Não tenho a menor condição de concordar com o pênalti daquele. Aquilo é escandaloso. Aquilo ali é para o cara ser afastado, passar seis meses assistindo futebol pela TV. Que é isso, cara? Que é isso? Aí você pega o louco lá do presidente do Souza, vem para as redes sociais e com razão. Então, segundo ele, vai levar ao caso a Polícia Federal. Claro, isso é balela. Ele é um falastrão. Tá? Agora que ele está certo, está. Tá aí, ó. Pênalti bizarro em jogo na Série D. Dirigente promete acionar a Polícia Federal. Isso aí. Nós não vamos ver o lance porque nós não podemos mostrar o lance. Já que é campeonato brasileiro. E aí tem a história da direitos de imagem. Se nós colocarmos aqui, derrubam o nosso programa. Mas foi bizonho, foi bizarro, foi absurdo. O nome que vocês queiram dar. Foi, assim, uma coisa de você não acreditar o cara marcar um pênalti daquele. O zagueiro não chegou nem perto do atacante do Santa Cruz, tá? Do Matheus Bambu. Não chegou nem perto. Ninguém entendeu nada. Tá aí o Alberoni, ó. Aí, ó. É esse aí o presidente falastrão do Souza. Conversa, conversa muito. Então, vamos aguardar pra ver o que que vai dar. Mas, eu acredito que não dê em nada. Simplesmente não dê em nada. É o futebol. Já o Potiguar de Mossoró, perdeu mais uma, terceira derrota seguida. E agora o Potiguar tenta aí se reencontrar. Mas está difícil, né? Porque a situação não é fácil. O Potiguar agora é um dos últimos colocados. Até o Atlético Cearense venceu nesse final de semana. E venceu o Maracanã. O Maracanã que havia vencido o Potiguar. O Maracanã com um jogador a menos quando venceu o Potiguar. E venceu no estádio Edgarzão lá em Açu. Então, vamos aguardar. Vamos ver como é que fica esta situação. Eu acredito e acredito muito que o Potiguar, a essa altura, está praticamente eliminado da competição. Mas, aguardemos. Vamos ver no que é que vai dar, né? Não sei se o Potiguar ainda consegue fazer alguma coisa. Mas, a essa altura, eu acredito que não dê para fazer mais nada. Infelizmente, é a mais pura realidade. Porque o Potiguar vem de derrotas aí bem ruins. E já enfrentou adversários muito mais fragilizados. Do caso do Atlético Cearense. Do caso do Maracanã. O Potiguar enfrentou esses adversários e perdeu. Então, agora fica difícil. Aliás, o Atlético, ele até venceu. Perdeu para o Maracanã. Quem, no meu entendimento, tem uma situação melhor é o Santa Cruz. Que enfrentou, teoricamente, os quatro melhores adversários dessa Série D. Já enfrentou o 13. Já enfrentou o Iguatu. Já enfrentou o América. E já enfrentou o Souza. Então, agora o Santa Cruz tem Potiguar, Atlético Cearense e Maracanã. Quer dizer, teoricamente, o Santa Cruz tem adversários bem mais fragilizados. Tem tudo para se classificar para a próxima fase a equipe tricolor do nosso futebol. Mas, futebol, como sempre diz Neném Prancha, né? Futebol é jogado e Lambari é pescado. Aguardemos. Vamos ver no que vai dar essa situação para ver como é que Santa Cruz, Potiguar e América deverão aí se situar dentro da Série D. O América, eu repito, é para brigar pela primeira colocação. Hoje, essa colocação, ela é do 13. Do 13. Mas, o América está a cinco pontos do 13, porém, tem como se recuperar. Tá bom? Muito obrigado a todos vocês. Um grande abraço. Amanhã estaremos de volta a partir das 13 horas e 30 minutos com o nosso metrô esportivo. Não esqueçam, durante todo o dia, vocês têm o nosso portal, arroba portal metrô news. Tá aí, ó, na tua telinha, arroba portal metrô news. Tem Pedro Neto, tem Roberto Costa Lima, tem o Alexandre, tem a Alana, tem Cassiano Vidal. Todos nós estamos aqui aguardando vocês, tá bom? E, às 18 horas, eu volto com o nosso Nordeste News. Um grande abraço e até logo mais. E aí